Pais e alunos da Escola Estadual Francisca Martins de Souza, aqui em Mossoró, celebraram São João com um arraiá. Pescaria, comidas típicas e muito quadriculado. Não faltou tradição no arraiá da Escola Estadual Francisca Martins. Na festa junina, além de quadrilho e casamento matuto, os alunos realizaram a apresentação sobre o cangaço, como forma de relembrar a cultura mossoroense. No início, a gente imaginou fazer um casamento, porque eu sou professora regente da biblioteca e eu sempre faço algo com todas as crianças da escola, né? E uma professora já ia fazer esse casamento matuto. Então, a gente imaginou que poderia representar o cangaço, né? Que realmente, como você falou, é algo muito marcante aqui na história. Então, a gente vai falar sobre a resistência do bando de Lampião. Aqui em Mossoró, ele foi expulso, né? Mas a gente vai falar do cangaço no geral. Tá se divertindo? O que você tá mais gostando da festa? Eu tô amando. Qual é a melhor parte do São João pra você? O que você mais gosta do São João? É brincar. Rafael e Lili fizeram o papel de Lampião e Maria Bonita. Além dos passos de dança, tiveram que aprender a fazer carão para interpretar os cangaceiros. O que você teve que aprender pra interpretar Lampião? Mais a fala, né? E o jeito. O jeito, qual é a característica mais marcante de Lampião? A cara de brava. E você aprendeu a fazer cara de brava ou já sabia? Sim. Confesso, foi um pouco difícil não rir. Um pouquinho difícil por quê? Porque eu não sei. É um pouco engraçado, assim, as falas. Você já aprendeu a fazer cara de mal ou teve que aprender durante os ensaios? Eu já aprendi, só que durante os ensaios eu tinha que aprender mais. No Arraial as crianças se divertem e apresentam o trabalho desenvolvido em sala de aula. A festa fica ainda mais especial com a presença dos pais. Quando você começa a prestigiar seu filho, ele se sente mais valorizado do que ele tá no meio de vários colegas, vendo todos com os pais e ele sozinho no meio de uma apresentação dessa. E quando você vê ele apresentando, bate um orgulho? Muito orgulho e muita emoção. O Arraial mantém viva a tradição nordestina e ensina sobre cultura para as crianças. Mas, além disso, também serve para arrecadar fundos para outros eventos da escola. É uma tradição, né? Já é um São João bem tradicional nosso. Essa festa a gente faz para arrecadar dinheiro para fazer a festa da criança no mês de outubro. Então, a escola toda se prepara, se programa, os pais se engajam. Então, é uma festa muito bonita, muito tradicional. Todos participam e em outubro a gente faz uma belíssima festa para as crianças e agrada a todos.